Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul, direto da praia de Moçambique, lá em Santa Catarina, hoje dia 15 de 6, quarta-feira. O horário do boletim foi feito às 7h50, o pico, e algumas valas pelo Moçambique, direto da praia lá, feito pelo meu amigo Boca da Shoreline. Hoje nós temos um metro com séries maiores, o vento sopra de norte e nordeste, uma brisa fraca até, no máximo de 11 km por hora, a ondulação de sul-sudeste, período de 9,9 segundos, a formação regular fechando, temos ondas com boa consistência rolando, mas a influência da ondulação de sul, a maré seca, deixando as ondas fechando bastante, a tendência é que melhore durante o dia. E a maré, nesse momento, enchendo. Tempo de sol, temperatura da água em 16 graus, máxima pra hoje também fora d'água em 19 graus. Maiores informações, aí segue o nosso amigo Shoreline Surfskate lá no Instagram, e também pra marcar tua sessão de surf, vídeo e fotos direto com o Boca, nosso correspondente local direto da praia do Moçambique.